Olá! Neste vídeo vamos falar do dia em que a Bahar descobre que o Sarpe tem outra família. Mas antes do vídeo, se você gosta de assistir Força de Mulher, se inscreva no canal e ative o sininho. E eu vou deixar no final deste vídeo o último capítulo de Força de Mulher que está imperdível. E o link é aqui nos comentários. Agora vamos ao vídeo. Peril arma para Bahar ver o Sarpe junto com ela e com os filhos deles na recepção de um hotel. Peril pede ajuda do pai dela e o pai da Peril dá um jeito de mandar os capangas dele pegar a Nissan e o Doruk. Só para filmar a Nissan e o Doruk com eles para apavorar a Bahar e levarem ela até o hotel onde o Sarpe está. Bahar está lá desesperado implorando que ninguém faça mal ao Nissan e ao Doruk. Enquanto os capangas do pai da Peril dizem para a Nissan e para o Doruk que são amigos do Sarpe. E eles não fazem mal a Nissan e ao Doruk e ficam apenas passeando com a Nissan e o Doruk. Só que a Bahar não sabe disso e está apavorada com medo que faça o mal. E ela fica lá na recepção do hotel obedecendo tudo o que um homem manda ela fazer. E o homem diz para Bahar. Olhe para aquele lado. Está vendo aquela mulher com aquele casaco preto brincando com aquelas crianças? Aquela mulher é esposa do Sarpe. E aqueles são os filhos dela e do Sarpe. Bahar fica chocada. E diz o quê? E ele diz, eu te garanto que ela é esposa do Sarpe. Não pense que eu tenha algum motivo para mentir. Eu não tenho por que mentir. Ela é a esposa do Sarpe. E eu estou apenas te ajudando. Eu estou te mostrando quem o Sarpe é de verdade. Nisso o Sarpe entra ali no hotel e os filhos do Sarpe ficam chamando papai, papai, papai. Bahar olha e diz o Sarpe. Sarpe se aproxima da Peril e aquele homem diz, viu? Você viu Bahar? O Sarpe está feliz com ela. Estão felizes. E o Sarpe e a Peril saem do hotel com os filhinhos deles. Nos braços. E a Bahar fica olhando e vai para correr atrás do Sarpe. E aquele homem não deixa não. Diz que se a Bahar chamar o Sarpe, nem o Sarpe poderá salvar o Doruk e a Nissan. Enquanto o Sarpe pergunta para a Peril por que ela ficou ali na recepção do hotel, se sabia que era perigoso. E a Peril diz que só eles queriam brincar. Nada de mais. E ela fica sorrindo o tempo todo para a Bahar ver que ela está feliz com o Sarpe. E o Sarpe diz, por que você está sorrindo? E a Peril diz, nada. E eles entram no carro e o Sarpe não vê que a Bahar estava ali. E que viu ele e a Peril junto. Enquanto a Bahar chora, sofre. Enquanto levam Nissan e Doruk até em frente à casa da Bahar. E o Arif está lá e cuida da Nissan e do Doruk que estão bem felizes, que estavam brincando. E que não fizeram mal a eles. E a Bahar, ao chegar em casa, ela abraça forte. A Nissan e o Doruk. Bahar ficou arrasada ao ver que o Sarpe tem outra família. O que vocês acharam, hein? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.